E você que está vindo com fake news aqui, e o telespectador vai poder checar no Google quantas mentiras foram contadas a esse respeito e quantas agências de risco já esclareceram para o eleitor a verdade desses fatos. Como você vai resolver o problema de médico com a tabela do SUS congelada e com 42% de queda do orçamento da saúde o ano que vem? Com o orçamento secreto? Você tem uma fixação de falar do governo federal, Haddad, de falar do presidente Bolsonaro, que eu acho que você devia disputar de novo a presidência da República. Você disputou em 2018, não foi bem sucedido, perdeu para o presidente Bolsonaro, mas me parece que não se acostumou com a ideia. Então, de candidato para candidato ao governo de São Paulo, supera, Haddad, supera. Vamos discutir São Paulo. Eu acho que é importante.